Vamos às ocorrências no trânsito. Motorista perde o controle da direção, capota várias vezes o carro na MT270, no trecho entre Guiratinga e Rondonópolis. Duas crianças foram arremessadas para fora do carro. Uma pessoa morreu presa às ferragens. Os detalhes com Vandreia de Paula. Vem a Vandreia! MT270, palco de mais um gravíssimo acidente com vítima fatal. As informações dão conta de que tinham quatro pessoas no veículo, sendo duas delas crianças. Infelizmente, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O veículo trafegava pela rodovia estadual sentido Guiratinga, Rondonópolis, no momento do acidente. Segundo informações de uma testemunha, o carro capotou diversas vezes antes de parar. Com o impacto, uma menina de apenas sete anos foi arremessada para fora do veículo, relata o rapaz. Eu acho que o carro perdeu o controle, o pneu provavelmente deve estar estourado. Ele foi para o meio fio, no que ele chegou no meio fio, ele deu um golpe no volante e nisso já perdeu o controle, veio capotando. Tinha duas crianças dentro do carro, uma das primeiras crianças, duas sem síntomas, foi arremessada para fora do carro. E a outra, assim que terminou o capotamento, ela saiu desesperada e assim, no mesmo momento eu já cheguei e acionei a polícia e os bombeiros. Então você chegou a ver, inclusive... Tudo na minha frente. Tudo na minha frente. A cena assustadora. Muito triste. O mais triste é ver a criança sair de dentro do carro desesperada e pedir ajuda, com a mão na cabeça. É uma cena que não dá para ver todo dia. É muito triste, muito triste. Uma força-tarefa foi montada para o atendimento da ocorrência. De acordo com informações do subtenente do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa nas ferragens. Apesar de todo o esforço, a mulher, a avó das crianças, que estava no carro, não resistiu e morreu. Felizmente, mais um, um acidente grave aí. Fomos acionados em V193. A PM também foi acionada, a SAMU foi acionada. E a gente deslocamos aí o mais rápido possível com todos os veículos de socorro que a gente disponibilizou no momento. A BT, a resgate, o pessoal do SAMU, o pessoal da polícia também já está no local. E, infelizmente, teve uma vítima aí que a gente não conseguiu salvar ela, né? Duas equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas no atendimento da ocorrência. Um dos passageiros, que possui 21 anos, foi levado em estado grave ao hospital regional. Segundo informações do médico do SAMU, uma das crianças, a menina de 7 anos, teve fratura no fêmur. O irmão, de apenas 10 anos, teve apenas escoriações. A central acionou a gente, a gente estava até no regional, tinha deixado aquele acidente que teve da Ponte Arruda, que foi um capotamento, que tinha quatro vítimas, duas crianças e dois adultos. Aí chegamos no local, né? A vítima estava presa às ferragens, mas estava respirando, tinha pulso, né? A gente conseguiu tirar ele com vida, a gente imobilizou ele, a gente botou ele na ambulância. A gente fez uma avaliação secundária, né? Na avaliação secundária ele tinha um TCE grave, né? Com sangramento de ouvido e de nariz. A gente fez entubação orotraqueal, pegou um acesso central periférico e foi encaminhado para o regional. Foi entregue ao regional com vida. E infelizmente a gente teve ali a constatação de um óbito, né? Que seria a avó dessas crianças. Isso. Ao fazer o atendimento ao jovem, a gente também fez atendimento à senhora que estava em óbito já, né? Provavelmente ela fraturou o pescoço, né? O peso do corpo caiu em cima da cabeça, já estava bem cianótica, sem pulso, a gente constatou o óbito no local. E demos atendimento à vítima do jovem, que foi encaminhada até o regional. As crianças, o senhor tem notícias sobre o estado clínico das crianças? Sim, teve uma jovem, uma criança que não teve nada. E teve uma criança, acho que foi a menina, se eu não me engano, teve uma fratura de fêmea fechada. Mas todos estão sem risco de vida. A morte é o fim.